Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que sim Galera, hoje dia 19 de abril de 2022, dia que chegou né, os novos desafios de maestria No qual nós até fizemos live agora há pouco, quem não viu, veja lá Chegaram também os novos itens da loja do Reda Toda terça-feira vocês estão ligados que a gente dá uma olhada, vê quais são os itens novos Espia, comenta né, quais seriam interessantes estar pegando, quais não seriam interessantes estar pegando E dessa vez não vai ser diferente tá, vamos lá, vamos dar uma olhada, ver o que o Reda trouxe pra nós Peço pra vocês por gentileza que já deixe aquele like trucidadeiro Dá essa força mano, é sério mesmo, na moral, ajuda muito o que eu faço tá, não precisa esperar o vídeo avançar Nada disso, deixa o like agora, compartilhe o conteúdo com amigos que gostam de assassins né, do Valhalla E peço também que caso você esteja visitando pela primeira vez, se inscreva no canal As portas estão arreganhadas pra ti mano, seja muito bem-vindo tá bom, vamos ver lá Meus cumprimentos Meus cumprimentos O que tem pra hoje Vamos lá, opa Oh, tem coisas interessantes, tem coisas bem interessantes aqui, vamos lá Primeiro, né, nós temos a cauda de Ennjar, que é aí a cauda do traje, do traje não, do conjunto né Dos guerreiros caídos por 35 opala Então por 35 opala você pode lá trocar né, pegar o item pra ti e só alegria tá Entrando, lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã e 59 minutos É só a última chance, tá bom, 11 horas, isso aqui muda Agora já entrando pros itens da semana, galera, tem bastante coisa boa dessa vez tá Olha aí, nós temos o elmo do caçador de Uller Olha que massa mano, eu tenho esse elmo aqui, eu vou tá mostrando pra vocês certinho daqui a pouquinho tá Provavelmente isso aqui vai tá 120 mano, deve ser a mesma coisa que isso aqui ó, 120 ó Por 120 você vai e consegue trocar tranquilamente seus opalas pelo elmo de caçador de Uller Depois nós temos o escudo preto, esse escudo, se eu não estiver enganado, ele faz parte do conjunto do cavaleiro da távula redonda A gente confirma, mas eu acho que é isso tá Também provavelmente aí por 120, 130, você vai poder pegar Depois nós temos o braço direito do cavaleiro da távula redonda Tá aí, 35 opalas O escudo, mordida do Fenrir Cara, tá bem legal, essa semana tá bem legal, cara, na moral O escudo da mordida do Fenrir, se eu não estiver enganado, ele faz parte do pacote do lobisomem, né E olha aí, aumenta o dano de aptidão quando equipado Um boostzinho de aptidão, quem gosta de usar, show Você, caguei pra você, mas eu sei que tem gente que gosta, né Então, canhão antiaéreo É um esquema pra assentamento e bem feio Enfim Depois nós temos o capuz do Steampunk Olha aí, cara É a primeira vez que vem na loja, galera? Olha aí O capuz de uma das versões, né Da versão prateada do Steampunk Massa, massa, massa demais Vamos dar uma olhada, eu vou mostrar pra vocês na prática os itens, tá Então vamos lá Cadê, cadê, cadê? Ó, tá aqui, mano Olha aí Este é o elmo que tá disponível, caras Olha que legal Elmo de caçador de Uller É um javalizão, tá ligado? Quando você estiver com os itens preenchidos Você vai ter aí um aumento, né De dano à distância Quando você ativar o melhor amigo do homem O melhor amigo do homem É uma aptidão, beleza? O bônus vai ser de 15 Mais 15 Calma Um bônus de mais 15% E a duração 20 segundos E também aumenta o dano de aptidão Mais 25% Pô, legal, cara Eu acho bem legal esse tipo de De coisa, né E não sei não Posso estar enganado Prestem atenção aí Vejam numa tela maior Se for o caso Mas não tá mais bonito os pelos, cara? Eu lembro que no começo do jogo Os pelos pareciam um monte de feno, tá ligado? Mas olha aqui, ó Olha ali nas patas do javali Vai subindo, ó o bracinho Tá legal, né Pra quem não tá ligado Pra quem não conhece O conjunto Ó, esse é o conjunto completo, tá Dá pra você fazer um monte de Na verdade Um monte de Variação legal Com esse capacete Com esse amo, olha aí Bonito, né Depois nós temos o escudo Cadê o escudo, ó O escudo preto Esse cara aqui, ó Olha que bonito Marca um inimigo Após um bloqueio Ou uma paragem Causando mais 5% De dano a ele Nós já fizemos vídeo Pesquisa aí pra você ver O vídeo do cavaleiro da tábola redonda Que você vai ver O escudo, né Em funcionamento, tá Ó, ele é muito bonito, cara Na moral mesmo Escudo magnífico, cara Bonito pra caramba Beleza Depois nós tínhamos o escudo Do lobo, né Do lobisomem Eu acho que é Cadê? Aqui Escudo de Fenrir Nossa, fiquei contente, cara Tá legal Hoje tá bem legal, mano Ó, que aumenta o dano de aptidão E ó o efeito no olho Que legal que fica Fica pulsando, né Ó, bem da hora Aí nós vamos pra loja Cadê o Steampunk? Ó, tá aqui, ó Steampunk É essa variação aqui, ó Dessa É esse capuz Que tá valendo agora, galera Vou colocar aqui Mais próximo Pra vocês verem, ó Esse é o capuz, tá O capuz do Steampunk Que tá valendo Dessa vez na loja Caso vocês queiram Eu sei Não tem nada a ver Com a temática do jogo Mas, enfim Tá aí, mano Dessa vez Na minha opinião Vai ser um pouco difícil Opinar, hein, mano Na moral Dessa vez Vai ser um pouco difícil Pra Pra eu opinar, cara Porque eu achei Todas as peças Bem legais, mano Em primeiro lugar Vai Se é o Kalil O que que o Kalil vai pegar? O Elmo Tá Eu pegaria Esse Elmo aqui Do Javali Primeira coisa que eu pegaria Beleza Depois Eu pegaria O... A ombreira Né O capuz do Steampunk Porque eu sou um cara Que sou mais Vidrado em roupinha Então por isso Eu iria nesses dois Se você curte mais O lance de arma Tal Então você tem aí Dois escudos Muito belos E funcionais também Pra poder Tá utilizando Tá Comenta aqui comigo Qual desses itens Você vai pegar Tá uma semana boa Vale a pena Se você tá com Opala sobrando Gasta, moleque Porque ultimamente Há um mês Mais ou menos A loja tem ficado Bem ruinzinha Embora no começo do ano Tenha sido fodona Quem sabe agora Tá voltando Né não? Comenta aí que eu quero saber O que você vai pegar dessa vez Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau